Deve ter algo lá em cima. Isso deu certo. Consegui. Agora vou descobrir o que há lá em cima. Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? O Códice. Esse fala sobre habilidades de arquerismo avançadas desenvolvidas em Bizâncio. Então, qual o problema de comunicação aqui? Parece que isso foi abandonado às pressas. Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. Tem água lá embaixo. Isso deve ser parte do mecanismo. Vamos ver. Tem água lá embaixo. Tem água lá embaixo. Tem água lá embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, pelo menos este contrapeso ainda funciona. Pronto, pelo menos este contrapeso ainda funciona. Pronto, pelo menos este contrapeso ainda funciona. Agora sim. Pronto, pelo menos este contrapeso ainda funciona. 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 Consegui. Agora é só abrir a porta. Inacreditável. É uma formação natural. É um códice. Esse descreve uma série de reflexões sobre força de vontade. As luzes ainda funcionam? Dois... Bom... Quase. O que é que vocês encontraram aqui embaixo? O que é que vocês encontraram? 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 Tem que estar lá dentro. O que é que vocês encontraram? Tem um jeito de bloqueá-la de vez. O que é que vocês encontraram? O que é que vocês encontraram? Isso serviu. Agora um pouco de fogo. O que é que vocês encontraram? O que é que vocês encontraram? Tanto dano entre a escavação amadora e o desmoronamento. Mas isso tem que estar conectado ao profeta. O que é que vocês encontraram? 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 O que vocês encontraram? O que é que vocês encontraram? É uma casa. Deve ter um jeito de entrar lá. 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 Deve ter um jeito. Deve ter um jeito de entrar lá. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito. Deve ter um jeito de entrar lá. Deve ter um jeito. 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 de ter um jeito. Deve 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 ter um jeito. Isso deve aguentar. Só preciso achar um jeito de subir. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Hum, um tipo de câmara sepulcral. Magnífico. Magnífico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto. Certo. Deve ser alto o suficiente. Parece tudo pronto. Vamos ver se funciona. Tchau. 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 Funcionou. Um códice. Meu Deus. Essa é a fórmula do fogo grego. Um códice. 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 O que é isso? O que é isso? Cuidado! O que é isso? 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 O que é isso?